E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 23 de hoje, com um vídeo em off, né, agora explorando a F1 World. Eu tô aqui na minha casa no F1 World, acabei de gravar a corrida semanal do Grande Prêmio da Hungria, e com essa corrida eu acabei desbloqueando a síntese que nada mais é do que o álbum de figurinhas aqui do meu F1 World, olha só. São 130 figurinhas, a gente já tá vendo algumas dessas figurinhas aqui, e eu já ganhei 15 figurinhas, então vamos lá. Defio, ó, ganhei uma figurinha do Linshan Horner, ó, ganhei uma figurinha do Verstappen comemorando seu título em 2021. Próxima figurinha, ó, o Russell, o George Russell usando o capacete verde durante o Grande Prêmio do Bahrein, desse ano. Estatísticas. A próxima figurinha, ó, a Próxima figurinha, ó, a Próxima figurinha, são 15 figurinhas que eu ganhei, ó, metade ali da foto do George Russell comemorando a sua vitória em Interlagos no ano passado. Ó, ali é a Fosse Índia, carro do Ocon, ó, do 31 da Paviari, perna comprida do Ocon. Vamos lá, vamos explorar, ó, o Gasly, figurinha do Gasly, Lando Noves correndo em Macau, né, Lando Noves correndo em Macau, né, Lando Noves correndo em Macau, ó, Bahrein, figurinha do Bahrein, o Herpinho do Canadá, só uma metade, acho que aí é o Hamilton comemorando a sua vitória no Grande Prêmio da Inglaterra de 2008. O estádio, né, de Hermanos Rodrigues, que deu lugar a penaltada. Outra vez o México. Ali, aquela, aquela estuata de prata, né, aquele bucho de prata do Senna que tem lá em Interlagos. E aí, eu acho que é a largada do Grande Prêmio da Espanha do ano passado. Essa aqui é bom pra jogar em off, mas... É, por ser, primeiro vídeo, a gente vai colar aqui os adesivos, as figurinhas, em A-15 figurinhas, ó. Aqui é a Ford, ó, a história da Ford. A Ford comprou a equipe e escreveu com o nome de Jaguar Racing em 2000, mas foi um período de crescente frustração, pois a equipe não conseguia competir de igual pra igual com três, com as três principais escuderias, apesar dos esforços de Ed Wein e Mark Webb, foram os melhores pilotos, né, da Jaguar. O Ed Wein e o Mark Webb, porque o Pisonian, Justin Wilson, Christian K. foram só decepção. Então, a interferência dos executivos da Ford na gestão da equipe também foi um grande problema, quando o Dietrich Macher Sintjes, fundador da empresa de energéticos da Red Bull, estava em busca de comprar uma equipe. Aqui, basicamente, é a pré-história da Red Bull. Tá, aqui é o perfil. Escurinho aqui, ó. A conhecimento de motores, tem aqui a foto do Verstappen. Estatísticas. É o carro da Mercedes, né. Em atividade desde 1999, ó. Que aí já foi uma figurinha inteira, né. Então, tá aqui, ó. O carro do Russell, durante o Grande Prêmio do Bahrein. De 99 a 2005, a equipe que a gente conhece hoje como Mercedes era a BAR. De 2006 a 2008, foi a equipe de fábrica da Honda. E 2009 foi a Brown GP, e desde 2010, é a Mercedes que a gente conhece. É, não tem mais nada. Tem, aliás, tem sim. Mais uma figurinha de perfil. É a AlphaTauri, né. Que começa a sua história, ainda quando era a Minardi. Primeiro ano da Mercedes. Aliás, o bom primeiro ano da Mercedes do Russell. Biografia. Ah, tem um espaço aqui. A biografia do Opon. Ó, uma figurinha inteira, hein. Do Gasly. E uma figurinha inteira do PR Gasly. Mais uma figurinha de biografia. Lando Novis. Aí, quando o Novis, se eu não me engano, o Lando Novis ganhou, né. A única vez que ele morreu em Macau. Estatística de pista. Figurinha do Bahrein. Descrição de pista. Um rapim do Canadá. Uma parte da foto do Hamilton, celebrando a sua vitória na Inglaterra. em 2008. Uma foto do México. Tem mais uma de circuito. A oficina interna, acho que é Interlacos. O curso do Senna, né. Para análise de temporada. A largada do grande prêmio da Espanha. do ano passado. Agora, deixa... Aqui, aquela foto do Russell. Aqui. Isso aqui vale até como... foto de Thumbineu. Então, tá aí. As primeiras 15 figurinhas. É... Que eu consegui desbloquear. As novidades que eu tenho do boxe. Consegui melhorar o carro. A equipe, ó. Aos poucos, eu vou melhorando. O nível tecnológico da minha equipe. Já tá... De 156. Eu contratei o Thomas Nygma. Pra ser o meu... O meu chefe de equipe, né. Ele ainda tá com o Epico. Nível 132. Ainda não posso... Aumentar os pontos deles. Aqui, o meu estrategista. John Gray. Gray, tá. O chefe de engenharia. Que é o Peter. Enfim. É, não dá pra fazer muita coisa. Nosso negócio é acelerar, né. Então... A gente vai lá pra... Fazer uma série. Fiz aqui o... O evento semanal do Grande Primo da Hungria. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Ó, cinco voltas na Austrália. Mais oficial da Fórmula 1. Cinco voltas. Acho que a gente pode fazer o circuito de rua da Austrália. Vamos lá, então, fazer... Ainda não posso jogar as corridas com licença B e A, porque eu ainda não joguei a corrida... Corrida ranqueada. Ainda vai ter, né. Vou gravar um vídeo ainda. Jogando uma... Uma... Corrida ranqueada. Tá, vamos lá. Circuito de rua na Austrália. A gente vai fazer só essa corridinha aqui. Esse vídeo é mais pra explorar mesmo a F1 World. Porque muita coisa eu explorei quando eu joguei em live. O Fórmula 1 23 pela primeira vez. A gente dá a volta ao mundo com o calendário do Fórmula 1 World. Boas-vindas ao nosso novo evento. Quem arrisca dizer o que vai acontecer hoje? Aqui estamos no circuito de Albert Park. São 5,3 quilômetros, com as ruas formando um circuito irregular, mas com pouca ondulação. Temos 14 curvas ao redor do lago, com as melhores oportunidades de ultrapassagem na entrada das curvas 1 e 3. Não se trata de onde você começa, mas de onde termina. São muitos altos e baixos vividos durante uma jornada do F1 World e o importante é aproveitar o momento. Quem será que vai saborear a vitória hoje e quem vai para a casa de mãos vazias? Vamos lá, tô largando em quinto, né? Vamos ver o aí. Anthony, preparado para uma pergunta longa? Bem, estamos chegando ao fim comercial da temporada. O que os pilotos vão estar pensando e sentindo? E como a pressão os afeta? David, acredito que o importante agora seja a consistência. É necessário seguir somando pontos a cada corrida, mantendo a cabeça fria. Alguns pilotos vão estar mais desesperados nesta época do ano. E você pode se dar ao luxo de se envolver nessas batalhas. Siga fazendo o que faz de melhor e o que vem funcionando até agora. Vamos lá, não tem setup nem nada. Mas só para fazer essa corredinha mesmo. Cinco voltinhas na Austrália. Ainda tem uma coisa, né? Ainda tem como personalizar as calotas, né? Ainda tem que personalizar as minhas calotas. Já passei, já estou na liderança. E lembrando aqui, mais uma vez, que o lobby... Esse lobby aqui, o lobby não, o grid, é composto pelos meus amigos que já tem o Fórmula 1-23. No caso, os meus amigos... Mas só o IA deles, né? Não exatamente eles. É como se eu estivesse jogando em off com a IA dos meus amigos que já tem aí o Fórmula 1-23. Já vai lá, 26, que eu vi ali o número. 26 voltas limpas. E a gente ganha, aponto por isso, né? Aqui na Austrália a gente dá a palcução da 4ª zona de DRS. Vocês devem se lembrar bem que no ano passado, durante os treinamentos, os pilotos estavam usando a quarta zona de DRS aqui na Austrália, mas aí, por questão de segurança, eles acabaram desativando a quarta zona de DRS, ou seja, praticamente a volta inteira na Austrália durante os treinos, é feita com o DRS aberto. O DRS agora está ativado. Ufa, não exigiu o limite de pista, então, vai contando aí os pontos de volta limpa lá para ajudar nos gols. Bom, o DRS, a tendência está em baixo. O DRS, a tendência está em baixo. O DRS, a tendência está em baixo. Está em baixo. O DRS, a tendência está em baixo. uma rota 28 votos juntos bater 30 porque também já tá contando que eu já tinha feito aqui antes e as voltas limpas que eu fiz na corrida semanal da hungria não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto continue cuidando deles a pena que aqui não tem como saber o status do piloto atrás colega última volta vai que é sua vai que é sua Tafarel só faltou falar isso a potência olha ainda posso baixar no tempo ae 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 Achei o tempo, dá a melhor volta. Era disso que eu tava falando. Estamos comemorando aqui no Pitual. Uma corrida limpa e ainda por cima com vitória. Foi eleito piloto do dia. Nem tudo foi fácil hoje. De qualquer forma, é uma vitória muito importante. Me diz, Anthony, como você acha que ele conseguiu conquistar um resultado tão incrível hoje? Ele certamente se destacou como piloto mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. Aí vem o Top 3 abrindo caminho até o pódio para o que só pode ser chamado um dia fantástico de Fórmula 1. E aí tem que fazer uma graça, né? Era para ser um prato, o troféu aqui na Austrália também no jogo. Senti falta disso. Vocês vejam que os meus outros dois amigos que estão aí no pódio nem personalizaram o macacão. 650 de XP. Já estou quase no nível 11 do passe do pódio. Para uns, a glória. Para outros, nem tanto. Mas o que vai acontecer? O cenário pode mudar. Ainda faltam muitas corridas nesta temporada. Junte-se a nós na próxima. Isso é Fórmula 1 World. É, só um vídeo de um basiquinho, né? Está aí a minha vitória. Foi um vídeo basiquinho só para explorar ali o F1 World, colar as primeiras figurinhas do meu álbum de figurinhas do síntese. E aumentar o meu nível tecnológico. Agora eu vou ver se o próximo vídeo que eu vou fazer da F1 World vai ser explorando o multiplayer, correndo ali nas corridas ranqueadas. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixe o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre. Está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.